Você sabia que os drones da DJI são amplamente testados antes da disponibilização ao público em geral? Em um vídeo recente falamos sobre diversos testes realizados com matrice 300 RTK. Não deixe de assistir esse vídeo, vou deixar o link aqui para facilitar o acesso. Mas falando sobre a resistência, o matrice 300 foi projetado com durabilidade em mente e os componentes eletrônicos são alojados dentro da fuselagem, que é fabricado com uma vedação hermética, ou seja, fechados perfeitamente a ponto de impedir a entrada e saída de ar. Após a montagem, as partes críticas do drone, como caixa da asa que prende os braços da estrutura e as lentes do sensor de anticolisão, também são testados, para garantir que tudo seja vedado hermeticamente. Além disso, esses componentes são submetidos a um teste de pressão, para garantir que podem suportar diferenças internas e externas de pressão. Um fator que contribui para a impressionante resistência do matrice 300 é a sua capacidade de gerenciar o calor gerado pelos componentes internos, que consome muita energia, dissipando esse calor para cima, através de uma placa de metal e passada pelas aberturas de exaustão. Qualquer água que entre nas aberturas de exaustão ainda está completamente isolada de quaisquer partes internas sensíveis. A placa-mãe também é reforçada durante a fabricação, onde um revestimento superprotetor é aplicado, adicionando uma proteção a mais dos componentes internos e evitando danos por forças externas. Toda essa resistência ao clima e intérperes é devido à aplicação do uso profissional do matrice 300, afinal, esse produto deve fornecer operações ininterruptas durante situações críticas. A aprovação desses testes extremos é uma das razões pelas quais o matrice 300 é o melhor drone para uma variedade de setores. A drone visual é revendedora oficial da DJI no Brasil e possuímos esse drone disponível para venda. Caso haja interesse, entre em contato conosco. Possuímos também cursos exclusivos de operação de voo voltados ao matrice 300. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe o vídeo entre seus amigos. Até uma próxima!